Minha baby tá comigo, então tá meque Essa glock na cintura é o que protege meu moleque Morena do peitão gigante, ela parece a Steph É bola diferente, sua buceta que me aquece É o sexta-feira 13, eu te falei mentira várias vezes Separa sua bondade, deixa a maldade pra eles Escolhe se quer ir de BMW ou de Mercedes Tu me deixou maluco, tipo eu falo com a parede Sentimento que eu me tornei o melhor daqui Tipo Drake, me considero um VIP Tipo mano, eu fui de ela no Airbnb Me procura com essa bitch caso tu sumir Não procuro leviano caso eu sumir Tô fumando um skunk cor de abacaxi Comendo essas putas todo dia eu tô vivendo assim Eles tão se perguntando da onde eu saí Nas caixas nessa grana se eu quiser levo toda a boutique Com meu cabelo estiloso tipo Sayajin Nego eu tô portando várias roupas tipo um manequim Dirigindo esse filme tipo Steven Spielberg Nego eu tava na vida louca mas nunca saí Lucas pra onde vai ele quer levar o pente de 30 Ou uma bebida roxa tipo um açaí Isso ainda vai me dar um problema no fim J.R. Sucessada! Seu monstro! Sua Glock na cintura é o que protege meu moleque Morena do peitão gigante ela parece a Steph É bola diferente sua buceta que me aquece É o sexta-feira 13 eu te falei mentira várias vezes Separa sua bondade e deixa maldade pra eles Escolhe se quer ir de BMW ou de Mercedes Tu me deixou maluco tipo eu falo com as paredes Sentindo que eu não sei nada aqui Tipo D que me considera um VIP Tipo mano eu fui de ela no Airbnb Me procura com essa beat caso eu sumir Tipo D que digна é deavan Tipo dois-teee Tipo dos peitões Tipo do penteöh